Vamos gravar aqui em primeira mão. Chegamos no celular da trocafone. Está do Outlet. É esse aqui, Motorola One Vision. Valor. Esse é um pouquinho mais caro, porque parcelei e tal. Mas é isso. Baratinho. Vamos fazer uma pausa. Só eu que não ganho dinheiro. Vamos tentar, né? Trocafone. Não vem na caixa original, não. É o celular recondicionado. Peguei no estado mais barato ainda. Como assim mais barato? Porque ele vem com diversas opções, que é o muito bom, o bom e o Outlet. Acho que tem outras opções também. Aí o Outlet é o mais barato, que pode vir com algumas marcas, algumas coisas. Está bonito, hein? Está bonitão. Diz que pode vir com marcas na lateral e tal. Agora é ligar o bicho. A gente se surpreendeu. É muito bom. Esse buraco na tela é a câmera. Mas isso aqui é feia. Mas enfim, é do modelo. Agora, mexendo nele que eu reparei algum detalhe, mas eu achei mínimo. Eu comprei. Eu comprei justamente porque eu com o celular não dura. O celular eu estrago muito rápido. Tem cachorros grandes que ajudam a quebrar o celular também. Então, ó. Eu estava com esse S8. Olha o estado que o bichinho está. Então, para mim, um detalhe e outro no celular não faz diferença. E no Motorola que eu comprei agora, o problema é que veio nele. Está aqui. Assim você nem vê. Mas assim, ó. Está vendo? Fica tipo uma marquinha aqui, ó. Bem aqui, ó. Está vendo? Um risquinho bem pequeno e a borda lá fica escura perto da câmera. Mas é só isso mesmo, porque o restante da tela está perfeito. E é vendo nesse ângulo que você enxerga. Porque quando você olha de frente, ó. Basicamente, nem vê. Só a lateral que dá para enxergar um pouco. Está mais escura, mas quase nada também. Muito bom.